E aí, meus queridos dorameiros, mais uma semana falando de Alquimia das Almas aqui neste canal. Esse dorama lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso, que dorama incrível, pelo amor de Deus! Pra quem ainda não sabe, toda semana eu vou trazer um vídeo pra gente bater um papo sobre os episódios da semana. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os episódios 3 e 4 da segunda temporada, ou episódio 23 e 24 da parte 2, como você quiser chamar, tá? Tá tudo certo. Não, esses episódios ainda não chegaram na Netflix, tá? Na Netflix chega apenas no dia 21 de janeiro, então fique atento às datas, ok? Então, se você ainda não assistiu esses episódios, continue nesse vídeo por sua conta e risco, hein? Mas antes da gente começar, eu quero pedir que você aí se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, e também não esquece do like, que é muito importante, tá? Sem mais enrolação, bora falar mais uma vez sobre Alquimia das Almas. Olha só, cada episódio que passa, eu gosto mais desse dorama, que sem dúvida é uma história magnífica, muito bem construída, e muitas coisas acontecem, mas eu devo dizer a vocês, aqui no começo desse vídeo, que nesses últimos episódios bateu a saudade da Mudó, sabe? Com a outra atriz lá da parte 1 e tal, porque eles mostraram bastante flashbacks, né? Falaram bastante sobre o John Woo, sobre o relacionamento deles, e como ele tava se sentindo depois de tudo que aconteceu. A gente vê o personagem meio que tentando superar tudo que aconteceu, e abrindo seu coração pra essa nova vida. Mas, galera, começou a passar um filme assim, ó, na minha cabeça, eu lembrei da atriz, lembrei da personagem, e me deu uma saudadezinha. Mas eu ainda acho interessante, sim, toda a questão da Naksu, acho muito interessante ela estar aí com a forma original da sua alma, né? Porque basicamente é isso, a gente tem o corpo da Boyon com a alma da Naksu, então o corpo acabou meio que espelhando a sua alma, então por isso que ela tem o rosto da Naksu, e isso eu acho extremamente interessante. Mas antes da gente começar a falar de todo esse rolê aí, eu preciso fazer uma observação rapidinho sobre um personagem, que é o Park Jean. Eu preciso falar desse homem antes que eu esqueça, que eu já ia falar no vídeo passado, e eu esqueci. Gente do céu, ele é o alívio cômico dessa temporada, né? Eu amo os momentos que ele tá ali cozinhando, todo mundo desesperado, não querendo comer a comida dele, mesmo assim ele fica insistindo, quer fazer comida pra todo mundo o tempo todo. Esse personagem, ele tá com uma vibe bem diferente nessa temporada com certeza, mas inclusive eu adoro os conselhos que ele dá ao Jan-woo. A gente tem muitas conversas interessantes entre os personagens, então eu acho muito legal isso em Alquimia das Almas, né? Que eles conseguem trazer um momento super cômico, e de repente eles já estão falando sobre um assunto muito sério. E o Park Jean, ele com certeza é o exemplo disso. Ele tá lá falando da comida, brincando, zoando, e todo mundo desesperado por causa da comida, e de repente ele já consegue trazer aconselhamentos da vida, se baseando na comida que ele tá fazendo. Então, gente, é muito interessante esses momentos, eu simplesmente adoro. Até porque também são momentos que trazem o Jan-woo, o Yu e também o Dang-woo juntos. Esses três juntos, eu tô sentindo falta, assim, de mais momentos com eles. Então, no momento ali que eles estão comendo o bolinho de arroz, eu não lembro se era bolinho de arroz especificamente, mas eu acho que sim. Então, eu gosto desses momentos que os personagens estão juntos, né? Porque a gente sente essa vibe diferente, os três estão em momentos diferentes das suas vidas. Eu quero muito ver a reação da galera quando eu descobri que o Yu tá doente, sim. E eu tô com medo, porque eu acho que ele vai morrer de fato. O Dorama tá dando muito indício que ele realmente vai morrer, né? Ele não tá tomando os remédios, a gente acaba descobrindo isso aí do último episódio que saiu. E ele tá muito mal com tudo que tá acontecendo, e ele meio que já aceitou a morte, né? A gente consegue perceber isso. O personagem, ele só quer entender o que aconteceu e o que está dentro dele. Não sei se tem algum jeito de salvar a vida dele, mas eu espero que sim, porque eu não tô pronta pra ver este homem morrer, gente, pelo amor de Deus. Mas, gente, tem momentos que mostra a Naksu, né? Descobrindo, na verdade, ela tá vendo o que tá dentro dele. Ela sabe que tem algo errado, mas ela acaba não falando nada. E os dois acabam tendo meio que uma conversa ali. Mas, na promo dos próximos episódios, a gente vê um momento bem tenso em que ele tá chorando. Então, eu acho que eles vão desenvolver ainda mais essa amizade aí da Naksu e do Yu. E eles vão ter uma relação muito interessante, por ela ser uma das pessoas que sabe o que está acontecendo com ele. E eu acho muito interessante como, nessa temporada, eles estão conseguindo desenvolver todos os relacionamentos da Naksu, que eram os mesmos relacionamentos ali da parte 1 com a Mudó. Só que de uma maneira diferente, mas a gente vai vendo que todos os personagens continuam tendo um certo interesse nela, independente dela ser uma pessoa completamente diferente. Por exemplo, o Príncipe Herdeiro, né? A gente tem vários momentos bem interessantes com ele. E muita interação dele com a Naksu, que minha barriga doía de dar risada. Ela tem o mesmo jeitinho, gente. Eu sei que parece que ela tá mais fofa, que tem toda essa questão. Mas a gente tem que entender também que a personagem, ela perdeu a memória. Então, ela não lembra dessa parte dela nervosa, dela assassina, dela matando todo mundo. Até porque a gente sabe que tem várias outras questões da Naksu estar sendo controlada, enfim. Mas a personagem, se você para pra reparar, a essência dela continua exatamente a mesma. E isso é muito interessante, né? Ela continua sincerona, continua falando umas coisas, assim, muito sem noção, né? Ela não pensa antes de falar. Mas essa pegada dela com o Príncipe Herdeiro era muito engraçada. Porque ela não sabia que ele era o Príncipe. E ele fica, tipo, cara, você é tonta? Como assim você não sabe que eu sou o Príncipe? E ela fica falando ali com ele de igual pra igual. Só que aí, quando ela descobre que ele faz parte ali da família real, ou que ele trabalha lá, enfim. Ela continua tratando ele do mesmo jeito. Porque ela tá cagando pra ele. Ela tá cagando sobre quem ele é, enfim. E ele fica nessa curiosidade, né? E é muito legal que ela traz essa coisa da pessoa ficar curiosa sobre quem ela é e por que ela é desse jeito. Porque ela não trata as pessoas diferentes e, de fato, ela tá cagando pra tudo. Isso é muito interessante, né? Então a gente vai vendo que o Príncipe Herdeiro vai gerando um certo interesse aí na personagem. Uma coisa muito parecida com a parte 1, só que agora de uma maneira diferente. Só que são as mesmas pessoas. E eu adoro esse roteiro. Eu adoro o que estão fazendo nessa história, com certeza. Uma coisa que eu achei muito engraçada e muito interessante é que a Naksu, né? Acreditando ser a Boyon, ela começa a analisar mais sobre a história da Naksu com o Jaun. Então a gente vai vendo ela descobrindo determinadas coisas sobre o passado deles. E é muito legal que ela fica com ciúmes. E aí eu só pensava, mano, ela está com ciúmes dela mesma. Entende? Ela acha que é a Boyon, mas ela é a Naksu. Então todos os ciúmes que ela tem ali é dela mesma. Ela que passou por toda a situação. Ela que tem um relacionamento com ele. Só que assim, eu já estou ficando agoniada. Porque eu preciso que pelo menos alguém descubra que ela é a Naksu. Que ela perdeu a memória, pelo amor de Deus. Mestre Lee, fale alguma coisa, homem. O Mestre Lee, ele é um personagem muito sábio. A gente já sabe disso. E ele é um cara que ele sabe a verdade sobre a Naksu. Até porque ele tem envolvimento com isso. Só que me dá uma agonia, porque ele não fala nada. E eu não vejo como maldade. Cara, esse personagem, ele me traz um grande ponto de interrogação na cabeça sempre que ele aparece. Porque o Mestre Lee, ele constantemente parece que ele está escondendo algo. Então parece que ele sempre sabe o que vai acontecer. Então eu não questiono muito as atitudes dele não, tá bom? Porque eu só fico esperando o momento certo dele fazer alguma coisa. Então eu acho que ele também deve estar esperando o momento certo pra falar algo a respeito da Naksu. Ou ele tá tentando, sei lá, deixar o destino fazer acontecer. Até porque quando você para pra pensar, o destino meio que já tá fazendo a parte dele, né? Já tá juntando a Naksu e o Jiang-woo mais uma vez. E é muito interessante o Dorama simplesmente trabalhar esse relacionamento mais uma vez. Mostrando que o Jiang-woo, ele se apaixonou duas vezes pela mesma pessoa. E ela também se apaixonou duas vezes pela mesma pessoa. E os dois não sabem disso. Gente, quando apareceu a Pedra de Jade na história, eu quase tive um infarto. Juro pra você. Gente do céu, aquela cena que ela pega, que cai todas as pedras ali. E aí depois ela pega a Pedra de Jade. E tem toda a questão depois dela acendendo a Pedra de Jade. E o homem, ele fica completamente desesperado. Ele anda com a pedra dele pra cima e pra baixo. E ele fala até que é uma prova, né? Que é pra ele ter sempre ali na cabeça dele que a Mudó realmente morreu. Só que no momento que o negócio começa a brilhar ali, ele fica desesperado. E o homem sai correndo. E nesse momento, meu coração quase sai pela boca. E a gente vê o desespero do personagem, a raiva dele de ver que não é a Mudó. Mas é a Mudó. Só que ele não sabe que é. Ai, gente, que agonia, né? Ela perdeu a memória. Ele não sabe que é ela. É toda... Ai, gente, é toda uma questão, pelo amor de Deus. Só que eu achei muito interessante a jogada que fizeram nesses episódios. Porque eu achava que a Pedra de Jade seria o ponto em que ela ia lembrar de tudo. E que ele ia descobrir que era ela. Mas não, eles estão enrolando mais ainda com essa história. E a grande reviravolta, neste caso, é o seguinte. A Naksu, ela tem recuperado a sua memória aos poucos. Só que, quando ela pega a Pedra de Jade e ela lembra de algo que ela tem essa memória. Ela até acaba falando pro Jan-woo que os dois já foram apaixonados. Os dois já se gostaram em algum momento. E aí, a gente tem até aquele momento que ela fala o diálogo que ele teve com a Mudó ali. Quando ele deu a Pedra de Jade pra ela, né? E ele fica chocado. Ele fica, como você sabe disso? O que você tá fazendo? Não sei o que. Tem toda essa questão. E aí, então, a reviravolta é a seguinte. A personagem, ela acha ainda que é a Boyon. E que, de alguma maneira, a Pedra tá mostrando pra ela as memórias da Mudó, da Naksu. Ela não sabe que são as memórias dela mesma. Que ela que é a Naksu. Então, ela acha que, por algum motivo, a Pedra ali, por algum motivo, as memórias da Naksu estão chegando até ela. E o próprio Jan-woo tenta usar a personagem nisso, né? Ele fala, continue aí com a Pedra, continue pegando essas memórias. Porque eu quero saber o que a Mudó sentiu ali naquela época também. Então, é muito louco essa reviravolta. Porque a Mina não faz ideia que a memória é dela mesma. Ai, gente, eu vou chorar. É muito sofrimento. E aí, sabe o que eu fico pensando também? É que, assim, a história tá meio que mostrando o Jan-woo, ele superando, entre aspas. A Naksu, ele ainda tá ali com a espada dela, né? Eu acho o máximo, ele com a espada dela. Mas aí, a gente tem toda uma questão de superação mesmo, né? Do personagem enfrentar ali os seus medos. De ele ir até o lago, onde ela, teoricamente, tinha morrido. Ele não tinha feito isso ainda. E o Park Jin até fala pra ele ir lá até o lago e chorar. Ele fala, chore por ela. E ele não tinha conseguido chorar ainda. E é muito louco que ele acaba conseguindo chorar com a Naksu. E a Naksu começa a Buyon, né? No caso, que ela acha que é a Buyon, mas não é a Buyon. A Naksu, ou será que é a Buyon que tá um pouquinho ali ainda, gente? Eu ainda tô desconfiada da história da Buyon, devo dizer. Mas aí, ela fica ali do lado dele. Ela, aos pouquinhos, vai conquistando o dia 1. Porque, querendo ou não, ele tinha uma barreira ali nele, né? Ele não queria relacionamento, ele não queria que ninguém chegasse muito perto dele. Então, a gente vai vendo ela conquistando ele, aos pouquinhos, com o seu jeitinho. E aí, a gente tem esse momento que ele fala que não tava conseguindo chorar, que ele tá mal e tal. E ele começa a chorar muito. E ela começa a consolar ele. E eu dou risada, gente, nesses momentos. Porque eu fico, ele tá sofrendo pela Mudó. E aí, ele acha que tem uma mina ali ajudando ele, abraçando ele neste momento. E consolando ele, sendo que é a própria Mudó. Então, ele tá chorando pela Mudó, com a própria Mudó, sem saber que é a Mudó. Deu pra entender, ou bugou aí a mente de vocês? Gente do céu, simplesmente sensacional. Alquimia das almas, eu te amo. E aí, cara, se eu pudesse resumir esses episódios, em uma palavra, certamente, seria a intensidade. Porque a gente vê esses flashbacks, a gente vê ele lembrando de alguns momentos. Tem até um momento que eu achei muito legal, que a Naksu, ela chega ali, né? Com a sua forma original do corpo. E ele vê a Mudó ali, né? Da parte 1, sendo que é sempre a mesma pessoa, gente. Pelo amor de Deus. E aí... Ah, não sei, gente. A gente vê o personagem superando. Eu espero que ele não se sinta culpado, ou alguma coisa do tipo, por estar gostando de outra pessoa. Mas eu acho que não. Mas é louco você parar pra pensar que ele tá meio que superando tudo. E aí, depois, ele vai descobrir que a pessoa que, teoricamente, ele superou. Na verdade, ele não superou, porque ele se apaixonou por ela de novo. Então, a gente tem esse episódio final, né? O episódio 4. Que mostra os dois ali, deitadinhos. E ele tem a atitude. Ele que beija ela neste momento. Então, ele que toma essa iniciativa. Não partiu dela dessa vez, né? Porque a Naksu, gente do céu. Ela, como o Bunion, é muito safadinha, viu? Ela dá em cima mesmo, né? Pelo amor de Deus. Ela beijou ele. Ele ficou meio assustado em determinado momento. Também tem um momento que ela tá ali toda molhada. E aí, ela vai e pega o Yu, assim. Ele fica todo desesperado. Tipo, meu Deus, ela tá toda molhada aqui nesse momento. Então, eu amo esse jeitinho dela. Mas aí, é interessante a gente ver esse final dele tomar a iniciativa. Mas, eu fico me questionando se ele realmente vai meio que assumir isso. Vai assumir que gosta dela. Ou se ele ainda vai ter uma certa barreira por conta da Naksu. Por conta de tudo que aconteceu. E se esse momento que ele beijou ela realmente foi algo meio que verdadeiro. Ou se ele confundiu ela, sabe? Achou que era Mudó. Tava muito louco ali por estar mal. Então, eu tô curiosa pra ver o que eles vão fazer na história daqui pra frente. Mas, o que eu posso dizer pra vocês é que, até o momento, a Alquimia das Almas tá me agradando muito. Esses episódios estão maravilhosos. Os flashbacks me deram, sim, uma saudade da Mudó da parte 1. Não vou negar. Mesmo sendo a mesma personagem. Tendo a mesma essência. A atriz era muito carismática. Eu gostava muito dela. Eu acho que ela tinha muita química com todo o elenco. Mas, eu tô surpresa. Porque essa atriz, eu também acho que ela tem química com todo mundo. Eu acho que ela tá fazendo o excelente trabalho. E tá, de fato, trazendo essa essência da personagem. E eu tô bem curiosa, também, pra ver ela recuperando a sua memória. E pra ver ela a puta da vida. Porque, certamente, ela vai ficar brava com aquela velha louca que enganou ela. Falando que ela é a Boyon, né? Sendo que ela não é. Mas, eu amo ver esse casal poderoso em ação. E os dois se aproximando cada vez mais. Eles enfrentando todo mundo. Aquele começo com ela falando que tava grávida. Gente, a minha barriga doía de tanto dar risada. Falei, gente, ela é simplesmente maluca. Falando que tem um bebê ali, que é a testemunha. E agora, os dois têm que oficializar esse casamento, né? Só que aí fica a questão. Será que eles vão oficializar o casamento depois que ele descobrir que ela é a Naksu? Quais memórias que ela vai lembrando aí nos próximos episódios. Que a gente vai vendo ela lembrando aos pouquinhos das suas memórias. E será que ela vai continuar achando que é uma memória da Mudó, sem ser memória dela? Tô curiosa pra tudo isso. Então, mal posso esperar pra ver os próximos episódios. O que tá sendo uma grande tortura. Ter que esperar uma semana pra assistir mais episódios de Alquimia das Almas. Gente, pelo amor de Deus, a ansiedade aqui da gata tá assim, ó, num nível master. Mas e você me conta, o que você tá achando dessa temporada de Alquimia das Almas? Você tá gostando? Tá achando mais ou menos o que você acha que tá faltando? Tem muita coisa pra acontecer ainda. Tem muita coisa pra rolar. Tem muito personagem pra morrer. Que certamente vai ter personagem que vai morrer. E eu acho que são personagens que a gente gosta, infelizmente, né? Mas fazer o que faz parte da história, uma história de magia como essa. É muito difícil ninguém morrer, né? É meio complicado isso daí. Mas, enfim, comenta aí embaixo também quais são as suas teorias que eu quero muito saber. E a gente se vê na semana que vem pra falar dos episódios... Deixa eu ver... Um, dois, três, quatro... Cinco e seis, tá bom? Da segunda temporada de Alquimia das Almas. Eu estou muito ansiosa pra conversar com vocês. Eu espero que eles solucionem alguma coisa. Ou que pelo menos alguém descubra que ela é a Naksu, né, gente? Porque aí tá difícil esperar. Ninguém reconhece a garota e eu tô ficando nervosa já. Mas, enfim, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. E não esquece do like, que também é muito importante pro YouTube mandar esse vídeo pra outras pessoas que estão querendo bater um papo sobre Alquimia das Almas. Porque falou de Dorama, falou de Alquimia das Almas, falou comigo, tá bom? Lembrando sempre que cada um tem a sua opinião. Se você não concorda comigo, tá tudo certo. Aqui a gente se respeita, beleza? E já que eu pedi um monte de coisa aqui, né, claro, vai lá me seguir nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês. E no Senhor TikTok eu indico um milhão de Doramas todos os dias. Então corre lá, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!